Olha, feriadão de 7 de setembro foi marcado por tragédia no trânsito. Ontem nós fizemos aqui, nós tivemos, eu disse uma matéria, aí fui chamado a atenção pelo Coité, pelo Jôzinho e pelo Márcio Moreira no final do programa. Nós tivemos duas matérias, duas matérias no programa de ontem, que fugiram do trânsito, duas. Aquele assalto em Barra do Gaças e uma outra matéria que eu nem me lembro como foi, que nós não falamos de trânsito, o resto só foi acidente e morte no trânsito. Cinco pessoas morreram e vários acidentes foram registrados na Baixada Cuiabana. A maioria, como é que foram motivados? Pela imprudência dos próprios motoristas, alguns deles sem habilitação. Isso foi o que aconteceu na MT-010, no trecho entre Cuiabá e o Distrito da Guia. Uma adolescente de 14 anos dirigiu um carro de luxo, perdeu o controle da direção e caiu em um barranco. Barranco que fica aquela ribanceira depois da área de escape, depois do acostamento. Aliás, nós não temos acostamento aqui. É encostamento ou encurtamento. Mal cabe uma moto o acostamento que fazem aqui, não sei porquê. Agora, virou realmente um carro, um carro de luxo. E dentro do veículo, além da menor de 14 anos, mais três amigos. Todos ficaram feridos, como nos mostra agora, com começo, meio e fim, o homem do chapéu, Giovanni Júnior, o nosso Didio. Vamos lá! A nossa equipe reportagem está presente na rodovia Eldecândia, bem próximo do Brasil Beach, onde o acidente foi registrado por parte da Polícia Militar e está sendo atendido neste momento por parte do Corpo de Bombeiros. De acordo com informações no sentido de Cuiabá para a guia, ocupantes desse carro aqui, BMW, acabaram perdendo o controle na rotatória. Com isso, o carro caiu nessa ribanceira e três a quatro pessoas aqui estão feridas e sendo atendidas muito rápido. A situação aqui de isolamento por parte de mobilização dos socorristas do SAMU, médicos, a parte também do Corpo de Bombeiros que está dando aí uma certa atenção. Já tivemos uma moça que foi levada, uma outra que já foi mobilizada. E você vai vendo as imagens de João Páscoa, de todo o trabalho que está sendo realizado. Mas você chegou a ver o acidente na hora? Não, eu estava vindo aqui, descendo essa baixada do Brasil Beach, e eu vi só o vulto, a poeira subiu. A poeira subiu. Aí foi o segundo carro que chegou, eu tenho um gol fazendo o controle aqui também. Aí eu fui o segundo e cheguei aqui. Você acha que alguém fechou eles ou eles perderam o controle lá? Eu acho que por mim eles perderam o controle, porque esse sentido da parguia aqui está bem menos... E esse de boné estava junto? Não. Quem estava no carro que você viu aqui embaixo? Três mulheres? É, três mulheres e um rapaz. E o rapaz, cadê ele? O rapaz já foi, acho que está dentro da ambulância, da SAMU lá. Você vê aqui nas imagens que o carro está bastante destruído, a parte traseira e logo aqui dentro os dois airbags, tanto aqui do condutor quanto também do passageiro, ele acabou sendo acionado. Os destroços acabam se espalhando ao longo dessa mata fechada. Agora, ali na frente a gente vê que existe um certo cuidado por parte do corpo bombeiro e também do SAMU de conduzir essas pessoas que estão envolvidas, porque não se sabe que se algum membro acabou sendo afetado. Você vê duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e SAMU que estão dando aqui o atendimento três mulheres e um rapaz. As mulheres, aparentemente, foram as que mais machucaram. Já o rapaz, por meio dos próprios, acabou sendo deslocado até uma viatura do SAMU, uma intermediária e outra avançada, com médico socorrista, além aí do trabalho por parte do corpo de bombeiros, que é a informação que poderia estar preso nas ferragens ou para poder fazer a retirada do veículo, teria necessidade de equipamentos especiais. Mas, graças a Deus, houve apenas aí a colaboração por parte das pessoas que estão aqui, que são aqueles que estariam andando com o seu carro próprio e acabaram percebendo a movimentação de toda a situação e ajudar. A Deletran, que é a Delegacia de Delitos de Trânsito, também vai estar aqui levantando toda a informação com a imagem de João Pasco, apoio técnico de Miranda. Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia. A Deletran, que é a de uma das 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 das